uma atitude importante para viver bem é manter uma intenção positiva colocar energia e foco naquilo que você quer pois se você não sabe o caminho qualquer caminho serve e eu acredito que você não quer que qualquer caminho para você seguir igualmente como vitor Hugo França que escreveu esse e-book de práticas xamânicas eu acredito que tão importante quanto estar no presente ter uma atitude em relação à vida positiva é você se manter nessa energia elevada e esse vídeo ele é para você que tem uma ligação muito forte com a mãe natureza e principalmente com toda a nossa cultura ancestral ao qual nós fomos perdendo à medida que os anos foram passando e que as tecnologias foram chegando e nos afastando da nossa conexão do nosso eu interior com a mãe terra então se você gosta da ligação com a mãe natureza vem comigo que esse vídeo ele é para você já parou para pensar no dia a dia no nosso corre corre como você seria importante se nós pudéssemos ter um momento em que nós parássemos e pudéssemos nos conectar nos conectar a essa energia toda especial que nós temos acesso gratuitamente através das plantas da mãe natureza dos animais o quanto essa energia que vem deles pode nos proporcionar o equilíbrio a proteção a transmutação da energia que está nos atormentando tanto desbloquear energias que estão nos impedindo de ter prosperidade se você está vivendo um desses grandes desafios eu digo para você que um dos motivos é porque você não está parando para estar em conexão com o verde com a mãe natureza não é à toa que os nossos ancestrais eles tinham justamente toda uma cultura uma vivência que eles proporcionavam a sabedoria através das plantas através da conexão com os quatro elementos que pudesse revitalizar nossa energia e energia inclusive dos animais e pudesse ser levado para sua casa quando nós estamos completamente desconectados da mãe natureza isso vai trazer problemas com certeza uma pessoa que não se alimenta de plantas nem de frutas não é uma pessoa saudável sem por cento nós já sabemos disso então uma pessoa que não reconhece toda a sabedoria do povo xamã dos índios primeiros que estiveram aqui nós estamos negando da onde nós viemos nós estamos negando algo que pode acrescentar muito na nossa vida por isso eu estou hoje aqui convidando vocês que acho que você viu que eu estava acessando um e-book que as práticas xamânicas do Vitor Hugo França esse coach xamânico é um grande especialista no xamanismo urbano que tem um trabalho de muitos e muitos anos realizado no IPPB em São Paulo e que vem aqui no Rio Grande do Sul nem sei te dizer há quantos anos eu vou te dizer que pelo menos uns nove anos já conheço o Vitor Hugo França e eu já sei que antes desses nove anos eu já trabalhava há muito tempo com o Wagner Borges e ele tem um trabalho espetacular trabalho ligado ao animal de poder e as práticas xamânicas e ele está com um workshop uma jornada espetacular com exercícios para fazer e um e-book que nem esse daqui se você quer saber um pouco mais já o conhece o Vitor Hugo França aqui de todo o trabalho que ele realiza aqui na Serra Gaúcha vai nesse link que está aqui em cima vai até lá e já garante seu e-book mas principalmente ele deixou uma super aula que vai te trazer benefícios espetaculares benefícios como por exemplo lidar melhor com crises mudanças desafios da vida e resgatar o contato com a tua intuição discernimento compreensão fortalecer teu poder pessoal vai te ajudar a aproveitar a aproveitar as oportunidades excelentes que a vida está te trazendo vai te ajudar a ser uma pessoa mais calma tranquila centrada para te trazer consciência dos ciclos que estão começando e que estão terminando e principalmente ele vai te ensinar um exercício nesse material e uma oração vai lá aproveita enquanto está liberado eu não estaria aqui recomendando o trabalho do Vitão querido se eu não conhecesse ele se eu não visse a seriedade desse trabalho se eu não tivesse feito inúmeras vivências com ele e pudesse atestar porque eu experimentei o quão bem fez para mim ele pode fazer para você agora então vai lá nesse link e aproveita lembrou de alguém que também gosta essa parte do xamanismo animal do poder que quer se conectar mais com a sua origem botar mais o pé no chão e começar realmente se centrar então compartilha esse material compartilhe faz com que ele chegue na mão de quem precisa dessa de resgatar toda a sua origem através desse material das práticas xamânicas uma jornada espetacular que o Vitor Hugo França está aí deixando até o dia 13 de outubro abertos para você aproveita viu um forte abraço